Oi, tudo bem? Bem-vindo ao Sonho da Roça! E agora a gente vai comer um corinho de porco. Isso aqui é um sonho meu, eu aprendi a fazer. E finalmente eu aprendi a fazer um corinho, um pururuca de porco. Perfeito! Olha o barulho! Para a gente é muito importante sempre usar o animal por inteiro. A gente aprendeu a defumar, aprendemos a fazer várias coisas agora. E aqui está o corinho do porco que a gente só põe no feijão, na feijoada. Agora ele vai virar pururuca. Eu tenho dois litros de água fervendo. E eu vou colocar dois gramas de bicarbonato de sódio. para cada litro de água. E aí você vai ferver ela, é um quilo de pele, para um litro de água. Só que não chega a cobrir bem, cobertinho ali. Então eu coloquei dois litros e vou colocar lá. Vamos ligar a minha balança. Essa aqui não é aquelas balancinhas de precisão, mas ela marca. Então eu coloquei um peso ali, ela começa a marcar, sei lá, depois dos 10 gramas, alguma coisa assim. Aí beleza, nosso fogão está aceso lá, mas eu vou usar aqui porque aqui é meu fogão industrial, ele é mais rápido. Então eu vou colocar lá. Pronto! A hora que ele estiver fervendo, eu vou colocar a pele aí, tá? Vamos colocar a pele. Então duas gramas para cada litro de água. A pele vai lá. E eu já mostro o ponto dela para vocês. A tampadinha para cozinhar rápido. E já mostro o ponto dela. Agora, esse aqui é o ponto, ó. Você pega uma pelinha dessa. Eu não posso ir muito para frente. Leva na beiradinha, ó. E o garfo atravessa. Então o garfo atravessou com facilidade. Olha lá, ó. Está no ponto. Está jóia? Uhum. Agora vamos escorrer. Eu ia apagar o fogo. A gente veio no fogão a lenha. É. Ou eu acelerei lá no outro, que é mais rápido. Porque é meu fogão industrial. Aí agora vamos aqui escorrer esse cara. Ah! E vocês viram lá o que eu estou fazendo para nós jantar? Hambúrguer. Não dá para vir mostrando aí. Aí, beleza, ó. Escorridinho. Vou deixar ele secar aqui. Vai esfriar. E amanhã eu mostro o resto dos passos para vocês, tá? Tchau. Aí é a hora que você tira ela da água. Você deixa esfriar. Ela vai dar uma grudadinha assim. E aí você vai trabalhar aqui, ó. Tirar o restinho de gordurinha. Tá? A gordura vai ficar mais fácil de você tirar depois de ferver. Então você vai tirar o resto que tiver. O ideal é que você já ferva ela sem nada de gordura. Mas sempre tem, né? Um pouquinho de nada que vai ficar. Opa! Aí você, depois de limpar, corta ela no tamanho de um... Que você vai comer. Om nom 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 nom. Tá num tamanho bom pra mim. Para que você não é quieta, rapaz. Aí, ó. Então você vai cortando ela. Depois de fazer essa toalete, né? Essa limpeza final. E pronto. Agora vai pro próximo passo. Que é... Aí, agora tá tudo no jeito. Tá tudo picadinho, sem gordura. Eu vou colocar eles aqui espalhadinhos na minha forma. É... E fica assim. Desse jeito. Agora, o que que é esse passo? É desidratar a pele. Ela vai ficar no meu forno aqui. Mas, se você tem acesso ao sol... São cinco dias de sol e ele vai ficar no jeito, tá? Dependendo do que for, talvez fique antes. Mas eu vou mostrar pra vocês o ponto que ele tem que ficar. E aí você adapta aí no que você estiver fazendo. Se tiver desidratador, vai funcionar também, né? E... Vamos lá. Vamos colocar no nosso forno agora. Se você ainda dá pra eu pôr a mão, que a chapa tá quente. Ah... O meu aqui tem essa grade. A minha forma, né? Mas se você não tem essa grade, não tem problema, tá? É... Como não tem gordura, não vai escorrer nada dela. Talvez quase um pouquinho de gordura vai escorrer. Mas não é nada que vai atrapalhar, vai fritar o seu... O... O... O sua pururuca ali, tá? Então, deixa aí. Forno aberto. Baixa a temperatura. E ele vai desidratar aí. Hoje e amanhã já deve estar pronto já. Amanhã cedinho ele já deve estar quase no ponto. Vou mostrar pra vocês como ele fica quando tá no jeito de você fritar. E aí, gente. Então, desidratei aqui o meu. O meu ficou no forno de ontem pra hoje. Hoje ficou um pouquinho mais. Coloquei aqui em cima do fogão. E aqui, ó. Ele tem que ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Vira uma pedra. Bem duro. Aí, ó. Chega a quebrar. Doeu a minha canela. Ele chega a quebrar. É desse jeito que tem que tá. Eu coloquei uns de bacon aqui pra fazer um teste. Mas o de bacon ainda não tá pronto, ó. Tá vendo, ó. Tá meio molinho. Então, ele não vai pururucar. Mas esse aqui desidratou, ó. Esse aqui vai servir de teste. Então, vamos colocar uns ali no óleo. Já tá quente. O óleo já tá quente. Não precisa tá muito quente. Ó, esse aqui, ó. Meio borrachudo. Não tá pronto. Tá? Ó, esse aqui também tá meio borrachudo. Pega esses mais fininhos que devem estar assim. Aqui, ó. Esse aqui tá no ponto. Tá pronto. Vamos colocar esses aqui pra mostrar o resultado. Bora lá. Tem que ligar o fogo, né? Já ligou? Não precisa ainda, porque a panela é bem grossa. Mas vou ligar só pra evitar de não funcionar. Olha lá, gente. Olha como aumenta de tamanho, né? Essa é a parte divertida. Ó. Ó, as do bacon nem começou a subir ainda. Ih. Acho que o do bacon não vai dar certo, hein? Aí você dá uma afundadinha nele, assim. Pro óleo pegar em tudo. E aí, ó. Pronto. Acho que o do bacon não vai dar certo, não. Vê, mas deixa ele aí. Vamos ver o que acontece. Tcharam. Ó só. Aí, pururuca. Aprendeu a fazer? Simples assim. Agora você mata o seu porquinho e faz só pururuca em casa. Ou compra pele, né? Ou compra pele, isso mesmo. Às vezes você compra... Compra pernil, né? Com pele e sai mais barato. Você já tem o que fazer com a pele. Aí esse daqui você guarda ele num saquinho de papel. E ele vai manter seco aí por um tempo. Esse aqui que ele fala é esse aqui. Isso. Aquele... Não, aquele lá. Ah, tá. Então tá. Aquele lá você guarda ele num saquinho de papel. E ele dura bastante aí pra você poder fritar. Aquele lá que ele fala é esse aqui. Desse jeito. Né? É. Ó, o do bacon tá até pururucando aqui, ó. Num testezinho aí pra gente ver. Mas não pururuca muito bem, não. Deve ficar marco. É, porque foi... Sei lá. Por quê? Mas não funciona com o do bacon, não. Ah... Mas foi um teste válido. Uhum. Tá aí, galera. Ó. Agora você pode aproveitar muito bem o seu porquinho. Tem pururuca pra tomar com cerveja. E é tudo que importa. É isso que é a parte boa da vida. Tá aí. Ó. Gostei. Eita. Hum. Nem puxar. Hum. Dá tchau, amor. Tchau. 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 Tchau.